Alô galera forrozeira, primeiro cedo é ouvir o Fozão Sem Parar, show! Gonzaguinha Produções Nem precisa ser um amigo e não ser nada, eu prefiro ser de nada Onde eu vou guardar esse amor que tenho aqui, me fala Como vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar-se tão perto de você e não poder beijá-la Mas um dia você me chamar, pra conversar debaixo de um lado E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Entre ser seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser de nada Onde eu vou guardar esse amor que tenho aqui, me fala Como vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar-se tão perto de você e não poder me deixá-la Mas um dia você me chamar, pra conversar debaixo de um lado E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Com meu peito gritando eu te amo Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Eita galera, vamos simgar Você tá pra se apaixonar, nós vamos separar Ao vivo Você tá pra se apaixonar, nós vamos separar Eu sei que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me estampando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança, eu falteira meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confundo meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar Vai lá no seu ouvido te fazer arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Se eu julgar os charro e doce Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você amundura o quebra-cabeça E aí pra te montar Só eu que tenho uma peça Só faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você E o seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é abusado e mais eu sou metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantada mais do que o normal Confundo meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Eu quero respirar no teu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra que a minha boca, seus lugares favoritos Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você amundura o quebra-cabeça E pra te montar Só eu que me peça Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você amundura o quebra-cabeça E pra te montar Só eu que me peça Alô, Maria Alô, Marquinho Alô, Júnior O cheiro no coração de vocês Oh, é que tá com razão Vem que tem Uma hora, uma hora, uma hora Eu sou uma máquina quente Um vulcão erupção Não vou perder o meu tempo Nem minha beleza Perdoando traição Eu tô subindo nas paredes Eu tô doidinha pra atrair Ele vai ter o que merece Vai sentir na pele tudo o que eu senti Eu não quero um homem Que me deixa só em casa Que sai com os amigos Pra sinuque, pra balada Se ele não valoriza Aquilo que tem Então eu vou pra guerra E vou pra balada também Se ele não valoriza Aquilo que tem Então eu vou pra guerra E vou pra balada também Quem foi que disse Que mulher não traz Não tá sido só alto E nem faz barraco Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Tua mulher apaixonada Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Tua mulher apaixonada Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Vambora, vambora Vambora balançar Eu sou uma máquina quente Vou voltar uma erupção Não vou perder o meu tempo Nem minha beleza Perdoando traição Eu tô subindo nas faredes Eu tô doidinha pra prair Ele vai ter o que merece Vai sentir na pele O que eu senti Eu não quero um homem Que me deixa só em casa E sai com os amigos Pra sinuque, pra balada Se ele não valoriza Aquilo que tem Então eu vou pra guerra E vou pra balada também Se ele não valoriza Aquilo que tem Então eu vou pra guerra E vou pra balada também O que diz que mulher não traz Não desce do salto E nem faz barraco Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Tua mulher apaixonada Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Tua maranhense apaixonada Sabe de nada Sabe de nada Você não sabe o poder Alô, suspecial pra galera De baixo em grande Alô, Liliane Alô, índio Farrasão do coqueiro Alô, cadeirões de evento Iracitã, Lima Moral Dega PR E forrózão da cruzada Show, aquele abraço Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Fui de camisa larga De boneco atrás Bem na hora da novela Da senhora gosta Mas foi três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra cá Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou, jogou fora o pincel Oi! Bora balançar, papai! Alô galera do Maranhão Aquele abração Galera do Pernambuco Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Fui de camisa larga De boneco atrás Bem na hora da novela Da senhora gosta Mas foi três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra cá Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou, jogou fora o pincel Oi! Dali porração Alô galera da Bahia Que abraço Porração da Neide Iraxá É show Pressão Que abraço Eu sei que você não Quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa redinha Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa redinha Eu sei que você quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa redinha Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu amor é de outro rapaz Ele grita seu nome de noite e de dia Ela pensou que iria me enganar Ela pensou que iria me enganar Mas se deu mal comigo no rumo A escola que ela veio Eu sou professor Se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem o fim te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se bater saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o fim te esperando lá fora Foi um prazer Foi um prazer Já pode ir Se bater saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que iria me enganar Carinha de santa Ela pensou que iria me enganar Mas se deu mal comigo no rumo A escola que ela veio Eu sou professor Se tu quer dinheiro Não vai trabalhar Eu não sou seu pai Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem o fim te esperando lá fora Já tem o fim te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se bater saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o fim te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se bater saudade Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Olha ele Olha ele É a namorada dele Que dorme E acorda todo dia Ao lado dele Se ele falou que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim Amor Que tá falando aqui É a namorada dele Que dorme E acorda todo dia Ao lado dele Se ele falou que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim também Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele traz com o dedo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Vixe que a ligação está cortada e que retorne a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui é a namorada dele E dorme e acorda todo dia ao lado deles, ele falou que te ama Ele engana bem, quando a gente faz amor, ele fala pra mim também É show papai, nós vamos separar Chegou o doutorzinho, viu? Fez do cara de mantelado, raparigueiro Alô, Wesley, raparigueirinha, aquele abraço Foi meu pai que me fez assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama, agora o leito, sou conhecido como filho do doutor Foi meu pai que me fez assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama, agora o leito, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego, uma distância de noite, dia no meio da putaria O ódio estourou, todo arrumado, só com a tope de violado Sou bateiro, o afamado, onde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Foi meu pai que me fez assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama, agora o leito, sou conhecido como filho do doutor Foi meu pai que me fez assim, de mantelado e raparigueirinho A minha fama, agora o leito, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego, uma distância de noite, dia no meio da putaria O ódio estourou, todo arrumado, só com a tope de violado Sou baqueiro, afamado, onde eu chego sem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Bora balançar aqui dos teclados Na pressão Alô Sabiá, meu irmão Vamos lá, bombeiro, vamos embora Com todos meus irmãos, um abraço Pressão total Eita mesmo, vamos falar de amor Vamos te apaixonar Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vamos lá, não perco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior rapariga Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina E que linda Que linda Obrigado.